Oi, tudo bem? Você ainda não é inscrito aqui no meu canal? Se inscreva e venha fazer parte da nossa Família Craft! Você será muito bem-vindo! Zumbi, ele tá falando! Não atrapalha, sai fora! É só clicar no botão de se inscrever aí embaixo! Muito obrigado, pegue a pipoca e bom vídeo! Divirtam-se, pessoal! Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui no canal Authentic Games! Dessa vez aqui, pessoal, trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de Minecraft! Esconde, esconde! Junto com o Spock Creeper! Opa! Junto comigo, eu tô aqui, ó! Ai! Nossa, eu caí, Spock! Pera, eu vou dar TP aí pra você! Bah, TP... Spock Games! Fala, Pocão! Aqui! Haha, tô o Creeper! Spock, sabe o que é legal, galera? Que vocês podem colocar nos comentários, agora, a cada episódio, o Spock ser um monstro diferente! O que dá pra você virar, Pocão, além de um Creeper? Ó, dá pra eu virar qualquer mob do Minecraft... Aqui, ó! Nossa! Imagina... O que é isso? Imagina o Ender Dragon procurando a gente! Que mais, Spock? Ó, dá pra eu virar o cavalinho... Hahaha! Ah, que legal! Dá pra eu virar um Ghast! Nossa! Tá, família, vamos fazer o seguinte... Esse episódio, o Spock vai jogar sendo um Creeper! O próximo, vocês comentam qual mob vocês gostariam que o Spock se tornasse, tá? Pra deixar ainda mais legal o nosso esconde-esconde! Hoje, nós estamos com os temas de gelo! Gelo... Qual que é o outro nome do gelo, Jazz? Package Ice seria o quê? Package Ice! Mas é basicamente o quê, um Package Ice, Jazz? É um gelo empacotado! Mentira, não sei, mano! O gelo do pacote, o gelo pacotão... Gelo do pacote, isso! Que é esse gelo ali, galera, que é diferente... E neve também, né? E aqui comigo nós temos o Dodô da galera... Fala, Dodô! E aí, galera, beleza? Como vocês estão? Galera, pra quem não conhece o Dodô, eu vou apresentar ele pra vocês... Ele é o novo membro da nossa família Craft... Seja bem-vindo, Dodô! Tcharam! Tudo beleza? Obrigado! Hashtag FMC! Hashtag FMC! Seja bem-vindo, Dodô, nos comentários, galera! O Dodô é quem edita os meus vídeos de Minecraft e é irmão do Cauê! Não é, Cauê? É o irmão do Cauê mais legal! Peraí, peraí, peraí! Agora pode falar a pessoa mais bonita daqui! Vai, vai, vai! Pode falar, vai! Você viu que eu aguentei o cabelo? Cauê! Você viu que eu aguentei o cabelo, galera? Sai! Cauê, agora que o Dodô é mais legal que você, eu não quero mais sua amizade! Não, não, TT, só vou falar uma coisa pra você! Oi! Baixa a tente que é real! Não é! Ah, verdade! Não é! Eu vou mostrar a foto, galera, se eu soltar no Twitter! Baixa a tente que vai ser real pro resto da vida! Nossa! Eu não sei de nada, eu não sei de nada! Opa, o que eu falei? Vamos começar aqui, galera! Então, bora, ó! Vamos lá, vou tirar os blocos, vou ver o que você... Ih! Não tem blocos! Cadê os blocos, Produção? Produção, cadê os blocos? Pronto! Produção colocou... Eita, tá tirando blocos daqui de dentro! Ô, Produção! Tô botando dois de cada, dois de cada! Ah, tá! Dois de pack de ice e dois de gelo! Produção, família, craft! Yeah! Boa! Ó, Dodô, como você é o mais novo membro, pode tirar! Vai! Cara, vou ter... Peraí, peraí! Primeiras damas! Vai! Ai, meu Deus! Pack de ice! Coloca a skin de pack de ice! Vai, Jazz! Pack de ice! Uou! Uou! Pack de ice! Uou! Pack de ice! Uou! Vai, calma aí! Sua mesmo, mano! Então, o que acontece? Aham, peraí, peraí! Olha aqui! Eita! Eu vou ser gelo, neve! Neve! Deixa eu ver aqui você! Uou! Sou neve também junto com você, calma! Eu vou guardar neve! Uou! A gente é pack de ice, Jazz! Você viu como é que é o destino, TT? O destino é ali emplacável, né? O destino nos uniu, calma! O destino é baixamente, que nem a viu, galera! Baixa a tente, quer baixar a tente! Peraí, vê se eu tô de gelo! Vê se eu tô de gelo! Primeiro game mod, neve! Assim, tá assim! Pronto! Todo mundo tirando o game mod! Ó, ó! Nossa, o Creeper caiu! Cada um por si! Cada um por si! Que o Spock não encontre todos! Corre! Peraí, o que eu sou mesmo? Eu esqueci! Nossa! Agora vocês... Ô, baixa a memória! Por favor, né? Ô, ô, ô! O False Games! Diga! Ô, False Games! O que acontece agora? Vou ficar bem escondido! Um, dois, três e... Saí! O quê?! E já tá contando os dez minutos! Caraca, não deu nem... Sai daqui, Cauê! Sai, sai! Não tem lugar pra gente ficar, véi! Aqui, aqui, Cauê! Aqui, aqui, aqui! Aí não é tão bom, não, hein! Vai ter que ficar um por cima do outro, peraí! Não, 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 Cauê! Peraí, aqui, 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 ó! Ah, não, não, não! Me segue! Nossa! Que isso! Eu já tomei um... TT, já descobriram a gente! Eu vi! Corre pra cá, Cauê! Eu vou lá! Os caras usam lixo! Nossa! Aqui! Os caras não sabem se esconder! Não! Ai! Tomei uma flechada! Não! Ô, TT! Ô, TT! Ô, TT! Calma, calma! Mano, eu tô me batendo aqui! Ai! Não! Não! Sai, Spock! Jess, me ajuda, por favor, Jess! Eu preciso da sua ajuda nesse outro momento! Se sacrifica! TT, olha pra cima! Olha pra cima, TT! Eu tô de amor! Ah, não! Esquece, esquece! Ah, não! Me pegaram! É, Dodô já foi! Eu já fui! Dodô, coloca a roupinha, pega o bastão e vem me ajudar! Aham! Eu já vou indo! Nossa! Eu tô vendo só um cara... Nossa! Nossa! Ô, esse aqui... Não, vai sem ar! Ó, o Spock tá todo repetitivo e apelativo aí, mano! Com esse arco e flecha dele! Tô nada, tô nada! Tô de bom! Tô com esse arco e flecha dele! Tô vendo, TT! Tô vendo esse pacorzinho aí! Cheguei! Uh! Pronto, mano! Tô bem escondido agora! Ai! Tacaram flecha! Nossa! Ai! Oi, Pock! Tudo bom? Ai, caramba! Mano, quem foi dar um arco e flecha pro Spock? Eu detesto isso! Calma! Foge! Calma! Ai, meu pai, não! Não, 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 não! Não, não, não! TT, não! Não, TT! Corre, Cauê! Corre! Run for it! Run! Calma! Nossa! Que susto! Ai, que susto! Vem, Cauê! Falta o Jazz! O Jazz é autêntico! O pior é que eu tô... Autêntico! Finge que você tá indo pra uma outra ali no Bad Wars! Corre! Não! Sabe o que é pior, Jazz? É que eu estou com uma flecha no meu pé! E tô tomando outras flechadas! Ai, caramba! Não, 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 não! Ai! Tomei uma flechada! Socorro! Ah! Galera! Aproveitando pra falar com vocês, maninhos e maninhas que assistem aqui os vídeos do canal! Que olha que legal! Galera! Se você quer me conhecer, quer tirar uma foto comigo! Dia 9 de julho, eu estou em São Paulo, mas os ingressos pro meu show em São Paulo esgotaram! Foi aberta uma nova sessão, então procurem saber lá na porta! Ou daqui uns dias eu falo pra vocês sobre esse novo show! Dia 9, dia 15 de julho, eu estou em Santos, São Paulo! Minha primeira vez em Santos, no Mendes Convention Center! Cara, vai ser muito bacana estar em Santos com vocês! Então, se você quer beber, pede seu papai e sua mamãe pra te levar lá em Santos, no show do Authentic! E dia 16 de julho, eu estou no Rio de Janeiro! Alô, maninhos e maninhas do Rio de Janeiro! RJ, essa cidade linda que eu amo tanto! RJ tá 40 graus! KM, eu vou estar no KM de Vantagens Hall! É o antigo Metropolitan! Então, ó, fala pro seu papai e sua mamãe que dia 16 de julho, o Authentic Games está no Rio de Janeiro! Ok? Espero ver todos vocês lá, galera! E todas as informações sobre o meu show estão aqui na descrição do vídeo! Tanto ingresso, hora, local... Então, ó, abre a descrição do vídeo, se você tá no celular ou no computador, pra você pegar todas essas informações, tudo bem? Então, ok! E aproveitei que tá chegando alguém! Quem é você? O que você acha? Cauê! Sou eu, Tetê! Cauê! Não venha! Não venha pra cá! Amigo, camarada! Sai, Cauê! Sai daqui! Nossa! Então, Tetê, ainda estou vivo! Cauê! Eu não quis te derrubar! Não! Sai! Não! 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 Vai, Cauê! O Tetê, ainda está vivo até agora! Ele é o... Ele é gelinho! É peck de ice! Ele é gelinho! Peraí, gelinho! Ô, Jazz! Eu acho que eu sei onde você tá! Cara, o Jazz Ghost! Jazz! Galera, o Jazz, eu acho que ele não tá escondido na onde deveria ser o lugar dele! Não tá! Ele é meio... Como ele é um cabra safado, ele fica fugindo dos lugares! Jazz! Quando você diz que é um cabra safado, quer dizer bom escondedor? Não é! Vamos ver! Vamos ver! A gente descobre, Jazz! Tudo é descoberto assim, ó! Procurando, né? Procurando e eu vou saber das coisas! Calma! Vem, Jazz! Galera, sério! Vamos fazer um mutirão de procura! Ai! Calma! Ele não tá escondido! Mano, pior que o... O Spock tá fazendo pra curar a posta! Cara, eu não tô achando ele em lugar nenhum! Ai! Ai! Ah, não! Pera! Eu acho que eu sei onde tá o Jazz, velho! Eu vi de cima! Ele tá aqui, ó, galera, ó! É! Sobe essa escada! Oi, Jazz! Seus dias de glória estão passando! E eu acho que ele tá aqui, ó! Tinha alguém escondido aqui quando eu tava ali em cima! Pera! Jazz! Cadê você? Jazz! Jazz! Não, não tem ninguém aqui! Jazz Gull! Jazz Gull da família Cré! Cadê você, Jazz Gull da família Cré? Jadinho! Jadinho! Jazz Gull! Falta... Pera aí! Falta quanto tempo? Falta 4 minutos e meio! Ah, não! É impossível! Ele não tá no mapa! É 10 minutos, não é? Nossa! Ô, Jazz! Não é possível! Eu já procurei em tudo aqui! Não fizeram isso, mano! Te derrubaram o Spock! Eu vi você caindo! Eu vi um Creeper caindo daqui de cima! Mano! Mano! Eu já demoro pra subir, velho! Ah, não! Ô! Não é possível! Ô, galera! Vocês já... Ó, pera! Tem uma árvore aqui, ó! Tem uma árvore de pack de ice! Alguém já olhou nela? Não, não! Não é possível, mano! O Jazz tá... Ô, ô! Eu acho que eu tô vendo ele em algum lugar ali, ó! Pera aí! É o Dodô ali ou o Jazz? Não, não! É o Jazz! É o Jazz! Pera aí! Onde você tá, Dodô? Eu tô tendo procurar ele aqui em algum lugar! Tá todo mundo usando a Rupi! Caraca! Fazer parkour no gelo é horrível! Ele desliza! Ah, não acredito! Ai, me viu! Não, 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 não! Nossa! Ah! Nossa! Eu achei que era o Dodô! O Jazz tá de Steve! Não acredito! Ah, não! Ô, Jazz! Eu não tô de Steve! Eu tô de Steve, Cauê! Não, de Steve! Você tá de Steve? Não, não, não! Não, mas ele tava no lugar roubado! Não tava roubado! Eu consegui chegar lá! Pode olhar! Dá pra você chegar lá, sô! Ah, onde ele tá? É, ele correu pra cá! Dá sim, sô! Olha aí! Só se é pular certo! Não dá, não dá! Eu vou mostrar pra vocês em vídeo que dá pra fazer isso! Nossa! Enquanto vocês estão brigando aí, Spot! Falta quanto tempo, por favor? Tá aqui, eu acho que já... Falta três minutos! Pega o Jazz, gente! Agora eu perdi ele! Eu não vi! Pega o Jazz, menino! Eu vi só um cara de Steve correndo por aqui! Eu falei, será que é o Jazz, mano? Não é possível! Ah, não! E a gente perdeu ele! Olha, eu vou mostrar pra vocês que o pulo é possível, tá? Tá, não! Mas cadê ele? É, você vai mostrar pra gente que é possível te pegar, Jazz! Opa! Não! Não é possível que ele tá aqui, Jazz! Caraca! Oh, tem umas passagens subterrâneas aqui no mapa! Como que eu não encontro isso? Ai, droga! Droga! Nossa, eu escutei alguém que ia indo, quebrando as pernas aqui! E se me de ir? Opa! Cadê o Jazz? Cadê ele? Eu não tô conseguindo achar! Ninguém tá achando ele! Ah, mano! Ai, Jazz! Tudo bem, vai! Vou te dar a vitória, vai! Você ganhou mais uma partida de esconde-esconde! Não, não, não! Eu quero saber aonde ele tá, galera! Eu tô muito curioso! Onde é isso, Jazz? Que isso! Ele tava deitado! Jazz, você tá de Steve pra mim, deitado no chão! Você tava de Steve? Aham! Não, pra mim tá não! Pra mim você tá de Steve! Nossa, deitado no chão! Sério? Mão, mas eu não tava aqui não! Deixa eu mostrar pra vocês onde é que eu tava! Ele tava aqui, ó! Não dá pra acertar esse pulo! Ah, onde? Não, não é e não sou! Eu só não desci pela pirambeira! Eu vim aqui, ó! Ó, ó! Ah, bá! Ah! Seis, seis! Como que você pensou nisso, Jazz? Sempre, sempre! Sempre tem um danadinho! Olha esse lugar! Jazz, Ghost! E como que você foi parar aqui em cima depois? Não, aqui é a saída do Creeper! Eu só esperei o hipocão sair e entrei! Ah, Jazz! E aí, galera? E aí, hashtag? Não, ô galera, ó! Se eu tivesse descido pelo caminho dele, eu acho que seria cheat! Mas como eu desci só por fora mesmo, ó! Tudo bem, Jazz! Dessa vez, eu vou levar em consideração essa sua justificativa! Mas as próximas... Ah! Ah, senhor Jazz Ghost! Mas, bom, família! Vamos pra próxima rodada! Lembrando que se vocês estão gostando dos vídeos de Minecraft, desconde-esconde aqui do canal! Vai aí embaixo e dá um gostei no vídeo e comenta! Eu sou um maninho ou uma maninha aqui da Família Craft! Bora pra próxima! Segunda rodada, começando agora! Eu vou ser o primeiro a pegar! Foi! Nossa! Saí de gelo! Vai, comércio! Sua vez! Na verdade, eu... Ah, pera aí! Tá bom! Vai lá, vai lá, vai lá! Pronto! Aqui de gelo de novo! Não! Pack de Ice! Vai, Dudu! Sua vez! Pack de Ice! Gelo comigo, Jazz! Sua vez! Lá vou eu! Neve! Boa! Tá, deixa eu pegar então aqui o gelo! Eu acho que é esse aqui! Nossa, eu tô cheio de uns links mó confuso! Ô, Minecraft! Você quer funcionar aqui, por favor? A minha skin? Vê se eu fui! Vê se eu tô! Vê se eu tô! Já não, pera, 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 Spock! Calma! O meu não funcionou, minha camuflagem! Deixa eu guardar aqui de novo o gelo! Eu tô de neve, gente! Tá, Jazz! Só o meu! Pô, chuguei mod aí! Ai! Ah, pronto! Agora foi, tô de gelo! Pock, pode cair, velho! Pula aqui! Boa! Eu pulei! Tem esse gelo aqui também! É o Cauê? Eu, eu sou eu! Ah, tá, Dodô, é você, velho! Não, eu não quero... Vamos lá, vamos lá, vamos embora! Ó, eu não quero pentear as guas aqui dentro, não! Tá, só que só tem... Dodô, tem um problema! O nosso gelo não tem transparência! Ai, meu Deus! E agora? Não, mas dá pra disfarçar! Não tem problema! A gente só tem que encontrar um lugar seguro aqui! Eu vou ficar onde o Jazz tava, hein? Certo, cara! Certo, cara! Certo, cara! Ah, não! Eu já tirei ele aqui, ó! Spock, mano! Calma! Eu saí! O quê? Já? Tem aqui em flecha, pocão! Pelo amor de Deus! Do outro! Tá reclamando por quê, ô? Chorão! Ah, chorão! Ai! Nossa, mano! Tomei uma flechada do Spock! Calma! Fode! Run! Corre! 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 Nossa, ele tá vindo! Socorro! Aqui! Eu encontrei um pack de ice subindo a árvore! Não fala nada! Não fala nada! Eu tô aqui escondidinho, ninguém tá me vendo! Obrigado! Obrigado, TT! Ele tá aqui, ó! Ô, Spock! Ele tá aí na árvore! Nossa, ele esmolou na tora! Adorei! Ele tá na árvore lá, TT! Ô, Spock! Pode ir! Não tô! Não tem ninguém aqui! Não tem! Não tem! Não tem ninguém aqui! Não tem! Ai, tá! Ai! Sai! Eu não me fiz de bombas! Sai, Spock! Ó, velho! Eu vou denunciar outro gelo! Não, 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 não! Flecha, não! Nossa, como eu detesto essa flecha! Eu não consegui me esconder até agora, porque eu tô fugindo do Spock! Virou um pega-pega isso aqui! Deixa eu dizer esconde-esconde! Oi, Cauê! Tudo bom? Ih, cadê você? Não, só quis dar uma... Ai, meu Deus! Ah, adorli! Ah, não! Sai! Oi! Pronto! Subi! Não, 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 não! Calma! Pera, muita calma nessa hora! Boa! Pronto! Consegui! Cadê, cadê? Mano, o Jazz, ele fica quietinho, velho! Quietinho! O Jazz é esperto! Tô na minha aqui! Calma! Pera aí! Não, aqui... Ah! Também tô quietinho aqui! Eu vou ficar quietinho! Ai! Não! Toda hora que eu tento encontrar um lugar, o Spock me dá uma flechada! Sai de mim, Spock! Mas que é ruim, eu não consigo pegar ninguém, velho! Eu só fico dando dano! Ah, e recupera rapidinho a vida! Que bom, né? Que bom que nada de ruim nos acontece! Oh! O bom do gelo é que dá pra ver o Spock pelos outros lados, velho! O gelo não é tão ruim assim! O gelo ajuda até pra quem tá escondendo! Ou seja, ele tá no labirinto, Pocão! É, tipo isso! Ah, eu tô vendo o Spock pulando nos negocinhos! Que da hora! Oi, Pocão! Tá pulando de um lado pro outro! Calma, esse é Packed Eyes? Eu tô caladinho aqui porque eu não vou falar onde eu tô, né, lindão? Eu sei onde é que você tá! Você sabe? Próximo! Eu tenho de que bilmes! Não, não tem ninguém! Spock, você acha que eu ia falar onde eu estou pra você? Gente, faltam sete minutos! Tá difícil! Sete minutos ainda? O quê? Faltam sete minutos? Aham! Ih! Ah, filha! Essa vez eu contei, parceiro! Ah! Olha lá! O cara tá espécie! Ai! Não! 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 Eu... Mano, eu garrei no gelo! Caiba! Eu fiquei do pai do olho! Ó, eu em vez de... Galera, eu tenho essa mania de achar que o lugar que eu estou não tá... Nossa, já encontrei uma cara de neve ali! Spock, tem um cara de neve em cima do topo aí, ó! Em cima de você tem um cara de neve! Beleza! Aí ele vai receber uma flechada ali! Eu vou falar um negócio pra vocês, galera! Eu não queria falar não, mas o Cauê está vivo ainda e ele está muito bem! Pocão, me empresta a flechada só pra eu dar um... brincar um pouquinho de flecha também? Deixa eu sentir... Deixa eu sentir como é ser você por um minutinho, velho! Pô! Oi, Spock... O Jess, sabe onde eu tô mesmo? O Jess vazou do jogo, mano! Ele ficou com tanto medo que ele foi embora! Eu caí, né? Eu tô tendo as quedas... Eu tô voltando... Jess, você é a neve? Não, eu sou gelo! Ah, então tudo bem! Não tem... Ih, é que seu coração é de gelo, né? Pode falar! Ah, já encontrei uma aqui, ó! Coração... Tente que não se apaixonou... Corre, Dudu! Pode correr, Dudu! Run, Dorothy! Run, Dorothy! Corre! Pô, Pocão! Vai, 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 vai! Aí ele tá entrando... Foi! Pegamos, Dudu! Já era, Dudu! Põe a roupinha e vem ajudar nós! Vem ajudar a pegar os outros, mano! Vamos pegar nossos amigos agora! Ó, Pocão, vou usar o seu... Sua flechinha, mano, um pouquinho aqui! Calma! Cadê ele? Tava ali em cima! Não acredito que ele desceu! Pocão, tinha o... A neve tava ali em cima da casa, sabe? Aonde ele foi parar, né? Daqui! Calma, eu vou atrás dele! É porque quem construiu os negócios pra se esconder é o Sr. Jazz Goo! Posso falar? Eu estou vivo! O Jazz Goo também tá vivo? Tá! Aham! Então, ô Jazz, eu tô caladinho aqui porque eu não quero encontrar onde eu tô, mas eu sei onde o Jazz tá! Eu posso falar, galera, por troca de informação! 3, 2, 1... Pera, mira só um pouquinho a subida dela! É, não! É, eu demorei demais pra acertar o Cauê! E aí? Mira lá do outro lado, Autente! Calma lá no telhadinho! Toma! Uma! Duas! Ah, não! Repara! Não! Olha que sem graça, galera! Ah, para! Não! Nossa! Muito sem graça esse arco e fecha, galera! Tá chorando! Opa! Vamos mirar o ângulo aqui! Opa, errei! Calma, um pouquinho mais pra cima! Acertei! Não! Não tem graça! Eu me senti um Spock agora! Eu sei o quanto isso é ruim! Sem graça, bicho! Eu me recuso a ir atrás do Cauê! Tá! Não, não! Precisa da natureza cuida! Não, muito sem graça, velho! Os caras nem chegaram perto de mim! Tó, Jess, Jess! Eu vou te dar o arco pra você sentir como é teu arco por um minutinho! Não, não quero não! Nem chegaram perto de mim! É apelão, é muito apelão! Aê! Vem arco e flecha essa última, galera! Focão! Me descobriu! É verdade! O arco é bem OP! Eu vou jogar ele fora! Nossa, me guardaram ali sem nem chegar perto, bicho! Vou jogar fora o arco! Aê, aê! Eu e eu que não sei subir! Congelei o arco do Spock, ó! Joguei tudo fora dentro da neve! Não vale pegar o arco do Spock! Pronto! Foi! Tá fechado, tá fechado! Agora tá fechado! Se eu precisar, eu vou aí! Tá! Vamos esconder! Vamos pra última e terceira partida! Bora! Bom, família! Última rodada! Jess, eu sei que você tá querendo ser o primeiro, então pode ir, velho! Faz aqui, vai ser todo mundo no mesmo bloco? Todo mundo no mesmo bloco! Escolhe o mesmo bloco pra todos nós, velho! 3, 2, 1... E... Passou! Sai da frente, cabelo! Nossa! Neve! Vai ser difícil! Neve, neve! Ah, tá, tá! Oh, sem parkour, estou sem arco! Aham! Spock! Da última você usou, mano, o arco e eu vi como apelativo e repetitivo é o seu arco, então agora se vira! E eu já pulei, eu já pulei, pocão! Tchau! Até mais! Também pulei! Eu já estou me escondendo para ninguém me encontrar, logicamente! Eu já pulei, mano, porque eu nem sei para onde... Ah, você esconde o meu coração! É o melhor bloco, velho! Alguém vai ficar ali de malandragem! Olha lá, velho! Quem está aí em cima? Não sei, e quem está ali em cima? Quem está ali em cima? É o Cauê, né? Eu vou pegar o arco! Não, não! É o autente que é o autente! Não vale, Spock! Arco é... Não vale ficar em cima, não! Então tá bom! Então a gente não está ali em cima! Oxe, seu grosso! Eu já desci, já! Oxe, seu grosso! Já não estou mais ali em cima, porque você me tirou dali! Eu estou escondidinho, porque esse é meu trabalho! Aí, eu errei! Nossa, alguém me bateu! Nossa, tem uma galera junta ali! Tem duas neves juntas! O Spock vai tentar derreter todo mundo agora! E aí, o Spock já saiu? Ele avisou! Ele avisou, Spock! Já pegou o Jazz! Nossa, corre! Corre! Eu estou vendo um correndo! Deixa eu ver o Pocão agora, a Saraivada! Tá, agora eu peguei o Jazz! Jazz, pode usar o arco agora, se quiser! Nossa, você vê? Eu estou bem... A Saraivada! Mano, a Saraivada pegou ele no Cauê! Eu acho que estava correndo! Que ale, mano! Parabéns! Vai, Cauê! Corre! Sobrevive! Corre, Cauê! Eu estou torcendo por você! Ah! Não! Já era Cauê BM! Não, eu tentei aí, Brasil! Mas eu sei onde está o TT! Não! Desculpa! Não, calma aí! Desculpa, vou ter que fazer isso! Não, não! Calma aí! Eu tentei te proteger, velho! Não passei isso comigo! Não! Oi! Você está correndo agora! Por quê? Oi! Olá! Sai, sai, sai! Sai daqui! Sai daqui! Vai embora! Tá bom, eu fui embora! Vai! Vai! Onde é que ele está? Cara, eu não sei como que deita, velho! É Zipo! Eles estão deitados! Ah! Como, mano? Lógico que não, mano! Você acha que a gente faria coisas desse tipo? Num... Num... Você? Hum! Dudu! Não! Foi, Dudu! Agora falta só o Games! Tá perto, tá perto, tá perto, Cauê! Tá muito perto! Não, não, não! Cauê, não! Não! Cauê! Cauê, não! Não, Cauê, não! Não! Nossa! Nossa! Que isso, Cauê matou, velho! Não, não foi o TT? Não, não foi o TT? Não, não foi o TT. 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 Ele está sem colete! Como assim? Não! Cauê me matou, ele não matou. Pega ali! Pega ele, pega ele! Não! Mano, que foi? O que acabou de acontecer? Ele não colocou o colete! Mano! Não, não, eu estava com o colete! Matou o Jazz, ou o Jazz matou o Cauê? Eu achei que o Jazz estava... Mano, eu achei... Ah, sério, ah... Mano, o cara virou batendo e nem olhou o que... Cara, o vício foi muito engraçado. O Cauê nem olhou, ele foi de uma vez. Mas bom, família, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de esconde, 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 espace. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar um gostei no vídeo. Vamos tentar aí passar de 100 mil joinhas, galera! Eu acho que dá pra gente passar de 100 mil likes nesse vídeo. E se você assistiu até agora, comente, eu sou um maninho do TT, ou uma maninha do TT. Muito obrigado! Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais! Tchau! Falou! Falou!